Olá a todos, aqui é a Fowler. Esse vídeo é bem rápido, só explicando talvez uma coisa que pode ter dado um puta mal entendido, mas alguns dos membros do Discord do Cultura Libertária já sabem que eu estou fazendo um novo Discord, que se chama Fraternidade Ropiana. Esse Discord tem um propósito, que é basicamente expandir o nicho que a gente tem no Discord por causa do libertarianismo. Essa minha decisão veio com certos problemas internos do Cultura Libertária, e notando que há uma grande possibilidade das energias criativas dos libertários que participam do Discord poderem ser aproveitados em outro meio, digamos assim. A estrutura que tem no servidor que eu estava, o Cultura Libertária, serve para certas pessoas, e a estrutura que eu pretendo criar para outras pessoas. É basicamente uma experimentação, uma inovação de mercado, podemos chamar assim se quiser, mas para todos que se perguntam ou que venham participar do meu Discord, não é uma declaração de guerra ou coisa do gênero. É simplesmente um competidor no mercado, no mercado do Discord. O motivo que eu criei esse Discord de novo é bem simples. A situação, digamos assim, no libertarianismo se alterou muito com o site do Rafael, que o link vai estar na descrição. O site, ele basicamente ajuda muito mais a um foco, digamos, do que eu chamaria de rolês libertários, que são os fenômenos que vem acontecendo ultimamente. Existem aulas, como por exemplo, no grupo do Libers, que vai ter aula dia 5 e vai ter aula dia 12, vou deixar os links na descrição também, que vem acontecendo. E eu venho notando que o libertarianismo não tem mais o porquê ficar na internet. A gente já tem, digamos, muita presença na internet e meio que a presença está se tornando ruim, por causa do anonimar essas coisas e, digamos, a impersonalidade que tem entre esses membros participantes da internet. Então, a ideia, por mais que ainda tenha que usar essa plataforma, é gerar uma plataforma que permita facilitar os encontros a se acontecerem e organize de uma forma que seja bem, como posso dizer, bottom to top, como o pessoal diria. O pessoal se organiza ali. O Fraternidade Roupiana seria mais um hub do pessoal conversar, trocar algumas ideias e trabalhar junto no que é conveniente. Mas a ideia, em geral, é ter vários grupos autônomos. O motivo de eu fazer isso é porque eu quero testar coisas diferentes no Discord, na plataforma do Discord, e também pretendo pegar e analisar como é que esses resultados rodam, o que acontece, e tentar melhorar o Discord. E assim, tendo competição, tecnicamente, a cultura libertária vem a melhorar também. Pois o que dá certo comigo, eles podem copiar, o que dá certo com eles, eu posso copiar. Todo mundo sai ganhando, o movimento libertário vai pra frente. Digamos que isso aí é uma secessão virtual, podem chamar da forma que quiser. Eu altamente incentivo isso daí, começar a ter grupos um pouco mais focados em localidades. Fora que o custo de tu organizar grupos online é muito baixo. E agora com essa plataforma que o Rafael lançou, de novo, o link vai estar na descrição, eu acho que é uma coisa bem interessante pra começar a organizar grupos e começar a fazer algum ativismo libertário. Não um ativismo virtual, mas um ativismo físico. Não é só estar num grupinho no Facebook e é uma perda de tempo desgraçada, se tu for olhar o que é conversado lá. No Discord tu já consegue ter conversas muito mais pertinentes, mas pessoalmente, muitas vezes as conversas são muito melhores. Então pra todos que estão ouvindo esse vídeo, todos que estão querendo saber como é que veio dessa história do novo servidor e tudo mais, que novo não é, eu já tenho um servidor há tempo, eu só tô abrindo ele. Esse servidor é justamente pra isso, é pra competir. E se tudo der certo, não vai ser o primeiro que tá competindo com cultura. Vai ter outros servidores competindo com cultura comigo e entre si. e assim gerando um maior prospecto de conseguir melhorar essas energias dos libertários, essa força que o pessoal tem pra gerar novos conteúdos, gerar novas ideias e empurrar elas pra frente, entende? Cada pessoa tem um nicho, cada pessoa tem uma coisa que ela é boa. Talvez um servidor não consiga pegar pra todas, talvez você tenha que ter um mais especializado em algo, um mais especializado em outra coisa. Convido todos vocês a se juntarem ao meu servidor, Fraternidade Ropiana, o link vai estar na descrição. E também, quem quiser ver, o Cultura Libertária, o link também vai estar na descrição. Eu sou um dos membros fundadores do Cultura Libertária, mas me afastei da administração. E sou o fundador do Discord do Fraternidade Ropiana. E aí, quem quiser ver, o que é 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 um dos membros do Flaternidade Ropiana.